Nath, eu tenho um último assunto e talvez seja o assunto mais abubleb dessa live. Eu não sei nem se tem como comentar. Eu vou colocar aqui e, se você entender, você me explica, porque eu, sinceramente, não entendi. Só que não é porque é finanças, é porque é o Bolsonaro mesmo falando. Vamos lá. E uma reforma tributária? Porque, ó, eu acho que uma das maiores injustiças que tem no Brasil é o pobre pagar no shampoo o mesmo imposto que, sei lá, que a gente aqui dessa sala paga. Não é? Tem como mexer nisso? Se eu quero alguma coisa. Já estão mexendo. O famoso e daí? Por exemplo, nós zeramos o imposto de importação de veleiro. Alguém pensa, pô, veleiro é barrigo. Não, zeramos o imposto de jet ski. Você pode falar, eu jet ski? Pô, tu já andou jet ski? Não. O dia que tu andar, tu vai se apaixonar. É um negócio que eu vou ajudar demais. Eu tô com a mão de pau, faço loucura, jet ski. Pô, salto o ônibus, pô, faço o pau com o rebu geral. Tá, jet ski? Tá certo. Então, por exemplo, jet ski. O jet ski bom tá 90 mil reais. Passou pra 80 mil. O que que eu tô lendo? Pega aí. O capão reiou tá cagando e andando sempre. Não tá cagando e andando. A partir de agora, não. Por quê? Vem, que viagem é essa, véi? Compartilho do sentimento aí. O que foi isso? Ai, cara, por que você faz a gente assistir esse tipo de coisa? Eu não queria assistir esse tipo de coisa. Eu não queria ver isso. Desculpa, Nath. Eu não queria ver essa mergulha na passada. Tipo assim, quem tem jet ski? Gente, quem tem como comprar o jet ski? Ah, 90 mil. Agora diminuiu. Gente. Baixou pra 80? É uma pichincha, Nath? Eu tô ligando, tô comprando meu jet ski agora. Olha, eu acho que assim, chega a ser piada, né? A gente pensar que teve esse cara na presidência, assim. Como é que é pôde? As pessoas realmente colocaram um cara desse na presidência. E uma coisa, gente. A reforma tributária, ela é muito mais do que só diminuir os impostos de... Ele quis ali diminuir, na verdade, pro rico, né? Não pro pobre. Na verdade, a reforma tributária vai se tornar mais justo. Principalmente pra classe trabalhadora. Então, você aí paga o mesmo... Quando você vai comprar um produto no mercado, você paga o mesmo imposto do que uma pessoa multimilionária, rica. Então, não é justo. Não é justo você pagar o mesmo imposto do que uma pessoa que ganha milhões e milhões de reais por mês. Além disso, tem isenção, como acabou o Bolsonaro falando, que diminuiu, tem isenção pra helicóptero, jatinho, lancha. Enquanto você que tem o seu carro, o seu Celtinha, você paga o seu PVA. Por que você, que tem o seu Celta, você tem o seu carrinho, você tem que pagar o seu PVA, enquanto o cara que tem uma lancha, não tem que pagar? Por que o cara que tem o Jet Ski, não tem que pagar o imposto? Por que você tem que pagar com o seu PVA? Então, você concorda que não é justo? Isso é independente de você concordar com a esquerda, tá? Acho que isso é o básico. Como uma pessoa progressista, é o básico. Como uma pessoa que quer algo mais justo, é o básico de você entender. Porque eu, Natália, tenho que pagar mais imposto do que uma pessoa que tem muito dinheiro. Sendo que ela ganha muito mais do que eu e eu tô me ferrando pra conseguir arcar com esse custo desse imposto. Então, mais do que nunca, a reforma tributária, que, enfim, tá encaminhando aí, eu tô bem feliz com essa mudança que tava, nunca tinha saído, e agora, né, um, um, agora até mesmo pra falar, né, a direita falou muito que ia ter uma reforma, porque o Paulo Guedes ia fazer, e não fez até hoje, durante quatro anos não fez, e agora estamos aí encaminhando pra uma reforma mais justa, onde vai taxar as pessoas mais ricas, e eu acho justo, sim, taxar essas pessoas mais ricas, até porque elas, querendo ou não, possuem muito mais do que uma pessoa que ganha um salário mínimo, que paga também seus impostos de uma maneira injusta. Então, quando eu olho a reforma tributária, eu olho que é algo que precisa ser feito, e deveria ter sido feito há muitos anos, e que bom que a gente tá conseguindo encaminhar aí, mas o Estado, a gente precisa entender que quem paga, quem sustenta grande parte do Estado, não é só as pessoas ricas, é a classe trabalhadora, Então, se essa classe trabalhadora tá sustentando o Estado, pagando os impostos, se matando aí pra pagar os impostos, e ela não consegue olhar uma melhoria, no quesito de uma reforma tributária mais justa, ela realmente vai ficar, não vão ligar e vai enfraquecer ainda mais a governabilidade de qualquer tipo de governo. Então, a reforma do Paulo Guedes, que ele queria colocar, não deu nem continuidade, porque, na verdade, iria favorecer as pessoas mais ricas, e não as pessoas da classe trabalhadora, e colocar uma reforma onde vai descontar, de fato, das pessoas mais ricas, que não pagam já impostos, vou botar até uma coisa que vocês vão ficar revoltados. Uma empresa, um cara que é dono de empresa, ele teve um lucro de um milhão de reais, lucro, ou seja, pagou todo mundo, pagou os funcionários, pagou os impostos e tal, e sobrou um milhão de reais. Quando ele vai na declaração do imposto de renda, ele é isento de imposto de renda, esse lucro dele. Então, um milhão de reais, no imposto de renda, é isento. Então, a pessoa vai botar lá, recebi um milhão, cem mil, duzentos mil reais de lucro. Esse lucro é isento de imposto de renda, ele não paga imposto sobre isso. Isso que é o lucros e dividendos que chamam? Também. É o lucro da empresa e dividendos é isento de imposto de renda. Então, uma pessoa que coloca lá, um bilionário que coloca um bilhão de reais numa ação da Eletrobras, por exemplo, que ele recebeu cem mil, duzentos mil, um milhão de reais de dividendos, ele não paga imposto sobre isso. Ele não paga. E por quê? Por que será? Ah, porque é a classe dominante, é a classe que domina o nosso sistema financeiro, é a burguesia. É quem fez as regras. É, eu tenho muitas regras. Uma coisa que aconteceu, que é muito legal falar, que é triste, tá? Mas é muito bom falar, é que lembra do caso da Americanas? Aham. Então, o caso das lojas americanas, existe no mercado financeiro o mercado de opções, que eu vou traduzir de uma forma bem resumida, tá? Mas é um mercado que eu aposto que semana que vem o dólar vai estar valendo cinco reais. E você aposta que o dólar vai estar abaixo de cinco. Eu apostei cem mil, você apostou cem mil. Se eu acertar, você me dá o seu cem mil. Se eu errar, eu te dou cem mil. Traduzindo, é como se fosse um mercado de apostas dentro do sistema financeiro. Pouca gente sabe. Caraca. Pouca gente tem muito dinheiro. E aí, nas americanas, tiveram uma pessoa, antes do escândalo, antes de estourar o escândalo, que apostou lá que a americanas, a ação das lojas americanas estaria valendo menos de um real. E aí, no outro dia, ela apostou, tipo, mais de dez milhões. Quando veio o escândalo das lojas americanas, essa mesma pessoa, ela ganhou mais de vinte milhões de reais. Só porque ela falou que as ações americanas estariam valendo menos de um real. E como é que ela sabia? Então, existe no mercado financeiro a CVM. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. É um órgão onde fiscaliza esse tipo de ação. Então, essa pessoa teve alguma coisa, teve uma informação privilegiada, que ela saberia que estava ruim ali nas lojas americanas o balanço patrimonial e vendeu antes. Inclusive, os próprios diretores das lojas americanas venderam uma semana antes as ações das americanas. Porque, sei lá, um anjo soprou na cabeça deles. Eles tiveram uma intuição. Então, essa especulação no mercado financeiro, isso existe. E se nós, todo mundo aqui da classe trabalhadora, estaria aprendendo sobre isso, entender como funciona esse sistema, a gente poderia estar ficando puto, estressado e falar que isso, que porra é essa? Então, quando você for escutar alguém contra a taxação de dividendos, é porque essa pessoa ganha dinheiro com dividendos. E, às vezes, é uma pessoa que investe cem reais. Mas a gente não está falando de você, amor, que tem cem reais. A gente está falando de um cara que investe um bilhão numa ação. Cem mil, duzentos, trezentos, um milhão numa ação e ganha dividendos todos os meses. E não paga nada por isso. Entende? Então, imagina que se a gente não tivesse um órgão fiscalizando, o quanto que existe e provavelmente acaba acontecendo aí e está acontecendo hoje de pessoas ganhando dinheiro em cima de especulação e prejudicando ainda mais o nosso sistema financeiro para achar que é um esquema de aposta, só que não é. Não deveria ser. Vou colocar outro exemplo. Imagina um influenciador de finanças que tem dois, três, quatro milhões de seguidores num YouTube. Vou botar um exemplo YouTube. E essa pessoa comprou uma ação. Vamos lá. Uma ação da Leto Brás valendo dez reais. e aí ela gravou um vídeo recomendando ou falando que essa ação é muito boa e vai bombar. Ela comprou antes essa ação. Quando ela postou esse vídeo, esse vídeo viralizou. E a ação da Leto Brás foi de dez reais para trinta. O que aconteceu aí? Foi justo? Ela compartilhou a informação como influenciador e influenciadora para ganhar dinheiro em cima das pessoas. E aí, o que ela faz? Ela comprou antes a ação valendo dez reais e vendeu a trinta. Isso foi no mercado de ações. Agora, imagina no mercado de criptomoedas como o Elon Musk fez quando ele recomendou Bitcoin para as pessoas no Twitter. Bitcoin disparou porque o Elon Musk tweetou sobre Bitcoin e depois ele foi lá e vendeu. Provavelmente ele comprou antes e vendeu depois. Então, esses exemplos hipoteticamente falando, acontecem e as pessoas ganham dinheiro com isso. E isso está dentro do mercado financeiro, pessoas ganhando dinheiro usufruindo com essas expertise ou até mais do que eu já nunca sei. Então, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, ela tem que fiscalizar esse tipo de situação porque acaba manchando o mercado financeiro e as pessoas pegam ódio do mercado financeiro achando que é isso e não é. Não é, gente. Mas a gente precisa entender. Porque se a gente não entender, aí tem gente ganhando dinheiro com a inocência das pessoas. De uma pessoa que nunca investiu em ações e está investindo porque o influenciador falou e recomendou que não pode recomendar, tá? Não pode. Mas recomendo por aí na internet. Finge que são traders. Traders é algo sério e vendem como se fosse assim. Ah, eu compro e vendo ações no mesmo dia. Como se fosse algo tranquilo de uma pessoa que nunca teve experiência como trader e está vendendo um curso sobre isso. E está manchando o mercado financeiro que, sim, é injusto, faz parte do sistema capitalista, mas a gente precisa entender para não cair nessas armadilhas. Entendeu? Então, Tchau.